Deus tá dizendo pra você, eu te capacitei, Navadabra Soria Pra você tá onde você tá hoje, pra você tá orando pelo que você ora hoje Pra você tá trabalhando no que você trabalha hoje Pra você tá fazendo o que você faz hoje Eu te dei capacidade pra isso, ó Navadabra Soria E olha aqui, e quem passou pelo que você passou Não é qualquer palavra que vai abalar, não Não é qualquer palavra que vai paralisar, não Não é qualquer palavra que vai fazer estacionar, não Você suporta as críticas e continua prosseguindo Porque quando chega o momento de você dividir o trabalho, o peso, a responsabilidade Deus põe pessoas certas na tua vida Pra caminhar junto contigo e fazer essa obra E não te preocupa com quem tá só de fora criticando Navadabra, desocupado, sem ter o que fazer Nem bota a mão no arado, nem quer ver você botando Nem vai dobrar o joelho pra orar e nem quer ver você orando Não faz a obra pra Deus e nem quer ver você fazendo Aí papai tá dizendo pra você Já te preparei pra esse tipo de situação Não é isso que vai fazer você baixar a cabeça Não é isso que vai fazer você retroceder Não é isso que vai te parar, não é Prossiga e deixa aqui do restante Cuido eu, diz o Senhor E quem crê vai colocando aí Amém Jesus, eu creio Amém Jesus, eu recebo esta palavra Amém papai, eu tomo posse Deus te capacitou até aqui Então para de olhar pras críticas Tem gente que falou pra você Ah, quer aparecer Tem gente que falou de você e disse Mas é porque quer chamar a atenção Mas não sabe o quanto tu sofreu pra chegar até aí Não sabe que tu não pediu essa obra pra você Tu nunca disse pra Deus que queria isso Deus botou na tua mão e disse Agora vá lá e faça Foi Deus que te encontrou lá naquele deserto Assim como encontrou Moisés no meio do Sassau E disse agora levanta e vai pra terra do Egito Que eu vou entrar com libertação na vida daquele povo E eu vou usar você Tu não pediu pra estar onde você tá hoje Tu não pediu pra fazer o que você faz hoje Tu não pediu pra morar na casa que tu mora hoje Aí quando tu tá trabalhando Sempre vem um e outro pra tentar criticar Mas não sabe o preço que tu paga pra estar aí Não sabe o preço que você paga para estar aí E Deus tá dizendo pra você Não olha pras críticas não Não olha pras pedradas não É coisa de gente desocupada É coisa de gente que não tem o que fazer É coisa de gente que decidiu não trabalhar pra Deus E resolveu supervisionar a obra do outro E resolveu supervisionar a vida do outro É por isso que a vida lá tá um fracasso Não percebeu não? Percebeu não? Vida de fofoqueira minha filha Vida de gente que murmura Vida de gente que se preocupa com a vida dos outros É um fracasso Às vezes tá falando da tua casa Sabe por quê? Porque é melhor falar da tua casa do que falar da dela De tão quebrada que tá Sabe por quê? Que às vezes vai falar do teu ministério Porque é melhor falar do teu ministério do que do dele De tão destruído que tá Você tá entendendo o que papai tá falando? Aí tu vai ficar assim Enrolando com esse tipo de coisa Vai não Passa direto e vai fazer a obra lá na frente Passa direto e vai glorificar a Deus lá na frente Porque mais Deus tá trazendo pra tua vida Coisas maiores Deus tá fazendo pra tua história Aí o que que acontece? Tem gente que às vezes Pagou um preço tão grande Sofreu tanto pra chegar onde tá Ainda tá sustentando a obra Ou tá fazendo algo que Deus mandou Tá orando pela casa Orando pela família Orando pelo marido Orando pelo filho Orando pela filha Orando pela mulher Orando pelo ministério Só Deus sabe o quão é difícil Você ainda tá aí de pé Ainda vem as pedradas Ainda vem as críticas Ainda vem as calúnias Ainda vem as fofocas Aí você diz Eu vou parar porque eu não consigo mais Eu vou parar porque eu não posso fazer isso sozinho Eu vou parar porque eu não tenho mais estrutura Eu vou parar porque eu não tenho mais força Aí papai marcou este encontro pra dizer pra você Você não para Se for preciso eu boto gente do teu lado pra andar contigo Se for preciso eu boto gente pra dobrar joelho com você dentro dessa casa Se for preciso eu levanto pessoas pra fazer campanha na tua história Se for preciso eu boto pessoas pra sonhar como você sonha Mas você não vai parar